Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa. A gente vai estudar sistema endócrino ou hormonal. Nesta aula 1, nós vamos estudar conceitos sobre sistema endócrino e conceitos relacionados às glândulas endócrinas. Então, conceituando, item 1, conceitos, glândula é um órgão produtor e secretor. Secretar é liberal que foi produzido, ok? Células que produzem e secretam também podem ser consideradas glândulas. Só para diferenciar, como aparece aí, uma glândula exócrina apresenta secreção externa e possui ducto secretor. As glândulas exócrinas secretam para fora da circulação. Exemplos de glândulas exócrinas. As sudoríparas, que secretam suor. As lacrimais, que secretam, obviamente, as lágrimas. Secreção para fora do corpo. As salivares secretam saliva no interior da boca. As gástricas secretam suco gástrico no interior do estômago. Também são glândulas exócrinas, ok? Glândula endócrina. A endócrina secreta na circulação. A secreção da glândula endócrina, está aqui, endócrina, é um hormônio. As glândulas endócrinas secretam hormônios, está ok? E este hormônio, ele é lançado no sangue ou no sistema circulatório, na circulação. Então, a definição de hormônio para a gente está aqui, né? Hormônio é um mensageiro químico que atua à distância em células-alvo. Isso, o hormônio é o produto, então, da secreção de uma glândula endócrina que, através do sangue, ativa células-alvo ou ativa um órgão-alvo. Nós temos glândula endócrina ativando órgãos-alvo. Você vai ver que muitos órgãos-alvo são também glândulas endócrinas. Então, nós temos aí um exemplo de glândula mista que possui função exócrina e endócrina. A gente conhece o pâncreas. O pâncreas tem função exócrina no que secreta o suco pancreático. O suco pancreático atua no duodeno, na digestão dos nutrientes. E tem função endócrina com os hormônios insulina e glucagon, que a gente estuda mais adiante, numa próxima aula de endócrino. Os hormônios insulina e o glucagon, está aqui, insulina e glucagon, tem função endócrina. Está ok? Dois, conceituando, explicando um pouquinho melhor da glândula endócrina. É um órgão produtor e secretor de hormônios. Isso está sendo dito para vocês, só recapitulando. Os hormônios são mensageiros químicos que atuam à distância pela circulação em órgãos-alvo. Nós temos o nome, está aparecendo aí, da relação que existe entre a glândula endócrina e o órgão-alvo. A relação que existe entre glândula endócrina e órgão-alvo é chamada de retroalimentação ou feedback, como eu estou mostrando aqui para vocês. Feedback, então, nada mais é do que a regulação endócrina. É uma relação, turma, de ativação ou de inibição entre glândula endócrina e o seu órgão-alvo. Olha lá o que está aparecendo aí para vocês. Então, retroalimentação ou feedback, relação de ativação ou inibição entre a glândula endócrina e o seu órgão-alvo. Quando ocorre ativação, a gente diz que ocorreu, então, feedback positivo. Certo? Quando ocorreu inibição, a gente diz, então, que ocorreu feedback negativo. Então, vamos aqui, a gente tem um esquema apenas para exemplificar a ação do hormônio. Nós temos, olha lá, eu coloquei aqui para vocês um esqueminha desenhado, para ser original. Nós temos aqui células endócrinas lá em cima. Então, aqui eu desenhei três células endócrinas. Elas fazem parte de um órgão ou uma glândula endócrina, evidentemente. O que mais que tem nesse esquema? Endotélio capilar. Então, aqui, endotélio. Essa palavra se refere a um tecido. É o tecido de revestimento, que no caso aqui do vaso capilar ou do capilar sanguíneo, é único. Os capilares são vasos que têm apenas um tecido de revestimento. Ele se chama endotélio. Estou passando aqui, o indicador, o cursor, nas células do endotélio. Então, tem células endócrinas, que vão produzir e liberar hormônio. Tem o vaso sanguíneo, que é o capilar. E aqui embaixo, você vai ver, a gente tem as células-alvo do hormônio. Está aqui, células-alvo do hormônio, que será produzido pelas glândulas endócrinas. Então, acompanhe no esquema. O hormônio aqui, ele é produzido pela célula endócrina. Ele cai aqui na circulação, é fácil. Da célula endócrina, é muito fácil ele ir para o endotélio capilar. Ele vai lá para o interior do capilar e, através do capilar, pela circulação, olha só o que ele faz. Ele chega lá embaixo, nas células-alvo. Então, está ok? Então, mais uma vez, o hormônio sendo produzido aqui, pela glândula ou célula endócrina, cai na circulação, no nível do capilar, vai até as células-alvo do órgão-alvo. Isso é ação hormonal, ação à distância. O hormônio que sai das células endócrinas e, através da circulação, atua nas células-alvo de um órgão-alvo. Um exemplo de feedback, que é muito comum, que ocorre entre a hipófise, glândula mestra do sistema endócrina. A gente vai estudar mais adiante, na próxima aula. A gente vai falar tudo de hipófise. E a tireoide, que é uma glândula que está no nosso pescoço, abraçando, literalmente, a nossa traqueia. Uma glândula importante para a ativação do metabolismo de consumo de açúcar. Então, nós temos mais um esqueminha, lá em cima, mostrando para vocês a hipófise. Daqui a pouco, eu vou te falar. A hipófise tem duas porções que a gente estuda aqui no ensino médio. Essa porção meio alaranjada, essa porção meio azulada. No ensino superior, você vai ver que tem uma hipófise intermediária aqui no meio. Lá no ensino superior, você estuda a hipófise intermediária. Bom, o que mais que tem aí? Representando um vaso sanguíneo, que vai fazer a ligação entre a hipófise e a tireoide. Então, nós temos hipófise. Você vai ver, através do sangue, ela lança um hormônio que ativa a tireoide. Uma vez ativada, a tireoide manda uma informação para a hipófise, dizendo que já foi ativada. Então, olha só, acompanhe comigo. Hipófise ativando tireoide, fazendo, então, feedback positivo. O hormônio da hipófise que ativa a tireoide é o TSH. É o hormônio tireotrófico ou tireotrofina, ou hormônio estimulante da tireoide. A sigla que aparece aí está do inglês. Tireoide Stimulate Hormone. É a sigla do inglês, você pode usar, inclusive, para se referir a esse hormônio em uma questão dissertativa. Está certo? Escrever TSH. Ok? Bom, uma vez ativada, a tireoide inibe a hipófise de continuar ativando-a. Lógico, a tireoide informa para a hipófise que já está funcionando. Isso é feedback negativo agora da tireoide, certo? Na hipófise. Está ok? O hormônio da tireoide, estou grifando aqui, que inibe a hipófise, está lá em cima, fazendo feedback negativo nela, é o próprio hormônio da tireoide que ativa o consumo de açúcar, é o hormônio tiroxina. Olha lá, o hormônio tiroxina, enquanto ativa o metabolismo de açúcar, o consumo de açúcar, também faz feedback negativo aqui na hipófise. Está vendo? Nós temos aí uma relação hormonal de regulação entre hipófise, que ativa a tireoide, e tireoide, que inibe a hipófise, impedindo que a hipófise continue ativando a tireoide. Isso é feedback entre hipófise e tireoide. Esta aula é introdutória, conceitua glândula endócrina e conceitua feedback ou retroalimentação. Espero que tenha ajudado. Até a próxima, meus queridos!